É, aqui assim, eles mandaram aqui ó, porque como atrasou aqui o lançamento né, então eles falaram que eles vão dar 3 dias de Cristaline Aura pra todos os jogadores que logarem no jogo até o dia 13 de fevereiro tá, então vocês tem até o dia 13 de fevereiro pra logar, pra ganhar essa Cristaline Aura, que ela vai dar os seguintes benefícios ó, essa Cristaline Aura é como se fosse um VIP, vai ser muito bom pro começo do jogo, porque pra você fazer o leveling né, isso aqui vai ajudar bastante pro leveling, porque você vai visitar vários lugares e tal, você vai poder se teleportar de graça tá, todos os seus teleportes vão ser de graça, se você não tiver o VIP você tem que gastar a Silver, as linhas do oceano tem 50% de desconto, então pra você se locomover entre os continentes, você pode ir pelo barquinho, e aqui você vai ter 50% de desconto, fora isso aqui ó, esse Daily Report, você tem uma a mais por dia, de Daily Report, que seria as ações, é, pra você melhorar a sua reputação com os NPCs, tá, quando você melhorar a sua reputação com os NPCs, você ganha uns prêmiozinhos lá, e fora isso aqui, esse Life Energy, a sua recuperação dessa Life Energy aumenta em 10%, a sua recuperação natural, essa Life Energy você utiliza pra fazer as coisas de profissão, as coisas de Gathering, tipo, pegar planta no chão, minerar, cortar lenha, pescar, tudo você gasta esse Life Energy, então você vai recuperar mais rápido essa energia, aí aqui esse Usable Bifrost Slots, você vai ter mais dois desses Bifrost Slots, que serve pra você poder teleportar pra qualquer lugar do mapa, independente, isso é diferente desse teleporte daqui, porque esse teleporte do Triport aqui, você só pode teleportar, é, no seu continente, naquele lugar, na área que você tá, nos teleportes da área que você tá, do continente que você tá, agora esse do Bifrost, você pode, por exemplo, tá lá, num continente, aí o outro tá lá do outro lado da puta que pariu, você pode usar esse aqui, esse Bifrost, então é bem importante aí pra você, pra exploração, né, esse negócio aqui, no Bifrost Slot, e aí tem o menos cooldown, cooldown menor aqui pro Song of Return, que é meio que a Hearthstone, isso aqui é negócio de teleporte também, vai ser 50% mais rápido ali o cooldown desse Song of Return, e esse Stronghold aqui é a casinha, tipo, que você faz a casinha lá e tal, vai construindo as coisas, então aqui, ó, o Research Time é 10% mais rápido, pra pesquisar as coisas, pra fabricar as coisas 10% mais rápido aqui, o Dispatch também 10% mais rápido, é, tudo aqui, daqui pra baixo é tudo coisas de, vai melhorar todas as coisas aqui da, da casinha, né, do, do Stronghold, inclusive esse XP ganho por minuto aqui também é da casinha, tá, não, não é do seu personagem que vai ganhar esse XP por minuto, é o seu, a sua ilha particular, além disso você vai ganhar um título aqui, ó, de Crystal Benefactor, enquanto durar ali os 3 dias, né, que a gente vai ganhar 3 dias de Crystalline Aura, por causa desse, desse, desse atraso, e por último vai poder usar, é, aqui a, as funções do patch, ó, use patch function, e o patch tem, o patch é bem importante, porque ele pega o loot ali do chão, né, dá pra usar ali, é, o inventário dele, ele, além disso, quando você ativa a Crystalline Aura, eu não sei se, qual dessas, qual dessas opções que ativa com a Crystalline Aura, mas tem, tipo, dá pra reparar os itens ali, através do seu patch, dá pra você, tem um inventário, exclusivo do patch ali, que você pode colocar suas coisas lá também, então é como se, como se aumentasse, né, o seu inventário, e, e, e ele também vai, ele pega o loot do chão, né, sozinho, e ele tem um, um buffzinho lá também de, de status, mas enfim, esse, esse é a Crystalline Aura, 3G é pouco, né, mas pra começar ali pro começo do jogo, isso aqui vai ser bem legal, porque ajuda bastante aqui ter o teleporte grátis, aqui vai gastar menos, é, vai gastar menos, é, vai gastar menos silver, né, pra fazer as coisas, tudo a questão de, de movimentação vai ser bem melhor aqui você, é, com essa Crystalline Aura. Essa foi aqui a compensação, né, que o, o jogo deu aí pra nós, por esse atras aí de mais de 4 horas, no momento, né, não sei quanto tempo que vai demorar pra voltar, e, mas assim, o jogo tá bem legal, e vamos ver, né, que horas que ele volta aí, eu espero que, que volte logo, mano, que eu tô, tô afim de jogar. Beleza? Então, ó, vou mandar esse vídeo pro YouTube aí, galera do YouTube, não se quer deixar o like se você gostou desse vídeo, é, comenta aí embaixo, que que vocês vão, quais, quais classes vocês vão jogar aí no Lost Shark, ou se não vão jogar, ou se só vai testar aí, quero saber de vocês, beleza? Ou vocês vão continuar no Genshin? Beleza? Deixa o like aí, tamo junto, até a próxima, valeu e fui! Vem pra twitch.tv barja pita, dale! Tchau, 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 tchau!